Fala galera, Henrique de Arenda por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês em detalhes o baixo que eu estou utilizando no momento que eu utilizo praticamente pra tudo, pra gravações, pra estudos, pra fazer os vídeos aqui pro canal então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse modelo, sobre esse baixo que é esse aqui que é esse PHX Chess Bass 4 Cordas, é um baixo da Fenix, modelo Jazz Bass, eles tem o modelo Precision também mas eu optei pelo Jazz Bass, modelo canhoto, mas eles tem também todos os modelos pra destro, logicamente se tem pra canhoto tem pra destro, então é um baixo que eu estou gostando muito, é um baixo que ele está me suprindo muito no estilo que eu toco, que é um estilo mais pesado e eu confesso pra vocês, desde quando eu tocava, fiz a pausa e agora voltei esse aqui é o meu primeiro modelo de 4 cordas, então pra mim também está sendo um novo desafio mas eu estou curtindo demais esse carinha aqui, ele está me ajudando e muito e pra qualquer coisa que eu vá tocar no dia a dia galera, a primeira coisa desse modelo é que ele não é interiço, ele é o braço parafusado no corpo o que acredito que seja bem padrão, né, pra todos os modelos de Jazz Bass a madeira do corpo é Basswood e a madeira do braço é Maple e no total ele tem 21 traços a primeira coisa que eu pude notar dele, galera, é que ele é um baixo um pouco mais pesado, né como eu falei, eu já tive modelos, por exemplo, de 5 e de 6 cordas que tinham basicamente o mesmo peso, até menos que esse carinha aqui e eu fui pesquisar um pouco pra saber o porquê que ele é um pouco mais pesado, né até de curioso eu peguei alguns outros modelos de Jazz Bass aqui numa loja local e realmente não tem o mesmo peso que esse cara aqui e eu fui pesquisar o porquê disso e eu encontrei no próprio site da Fenix um cara explicando que esse baixo aqui, a ergonomia dele, tamanho, peso, tudo foi elaborado pra incentivar baixistas que tocam aquele baixo de pau, sabe aquele que... bom, eu não sei explicar, vou deixar uma foto aqui pra vocês mas pra incentivar essa galera que toca esse instrumento a vir pro baixo elétrico então por isso que ele é um pouco mais pesado, por isso que ele tem uma ergonomia, né ele tem um tamanho um pouco diferente de um Jazz Bass tradicional e realmente eu achei isso muito curioso, né porque realmente era uma coisa que eu não sabia e tampouco uma coisa que eu ia imaginar, né então galera, falando um pouco das especificações, né, desse cara ele tem dois captadores, né, dois captadores single e a grande diferença desses captadores é que eles contêm dois imãs, né diferentes pra cada posição do captador o que que isso sugere, né isso sugere que a gente tenha uma gama maior de timbres, né por mais que ele seja um baixo passivo, né ele não tem, por exemplo, a entrada da bateria então tendo esses dois imãs aqui a mais a gente consegue ter uma gama maior de timbres, né isso eu achei bem legal também ele contém uma ponte fixa uma ponte fixa ele tem três knobs, né sendo que um é de tonalidade um é de tone e os outros dois a gente consegue regular os volumes e as tarraxas daí galera é as tarraxas da iCast Chrome ele é um baixo super acessível em questão de valor em questão de custo-benefício é um baixo que tu consegue encontrar aí por menos de mil reais e tem um outro detalhe que eu achei muito interessante dele é que o braço, né a parte de trás do braço dele aqui não é envernizada, tá existem alguns instrumentos que essa parte é envernizada assim como o corpo, né pode ver que o corpo tem brilho por causa do verniz e a parte de trás do braço também tem eu particularmente não gosto, tá galera porque na minha opinião ele perde um pouco do tato aqui do dedão no braço, né quando ele contém verniz aqui então esse aqui foi um ponto bem positivo e foi um ponto que eu olhei antes de comprar esse tarra galera, vamos ouvir o som então desse instrumento que acho que é a parte mais importante de um instrumento, né então a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou deixar todos os knobis aqui no zero, tá e eu vou subir, botar no máximo só esse primeiro vamos ver o som que ele vai dar legal, né agora eu vou subir o outro knob aqui que eu vou abrir daí o volume aqui desse carinha, né vamos ver então como é que vai ficar o som ficou um pouquinho mais encorpado, né e aqui o último knob pra mim é o que dá o brilho, né porque quando eu subo ele eu tenho um pouco mais do médio, né e o médio é aquele cara que dá aquela definição no som do baixo então se eu subir aqui vocês podem ver, ó pode ver que já mudou um pouquinho, né ele já deu uma cara de médio ali, né e eu gosto muito desse som aqui, por exemplo desse carinha, pra fazer slap, né porque o slap precisa ter tanto o agudo um pouco aguçado mas na minha opinião o médio é o cara que vai fazer a diferença, né então vocês podem ouvir que deu uma encorpada legal nesse cara com esse knob aqui, né no máximo então galera, como eu disse, ele é um instrumento a custo-benefício muito bom e ele é um instrumento também que segura muito bem a afinação pra mostrar pra vocês eu vou deixar aqui no card um dos últimos best covers que eu fiz que é uma música que eu tive que afinar bem abaixo, né da afinação padrão, em torno de dois tons ali então vocês vão conseguir notar que o som ele permaneceu e isso eu achei muito legal ele segurou muito bem essa afinação, né porque se a gente tivesse um baixo de cinco cordas a gente poderia usar a quinta corda C, né então como esse cara aqui tem quatro cordas eu tive que baixar a afinação da corda Mi e mesmo assim ele se comportou muito bem galera, volto a dizer, é um baixo realmente muito bom a custo-benefício se vocês tiverem com a ideia de voltar a tocar ou começar a tocar contra baixo e não tiver muita grana pra investir agora no instrumento porque a gente sabe que com essa questão entre real e dólar subiu bastante, né o valor dos instrumentos então vocês podem ter certeza que essa aqui vai ser uma boa opção pra vocês começarem pra vocês fazerem os primeiros shows irem tocando, irem gravando não vai deixar vocês na mão essa aqui é uma sugestão minha que eu tô gostando muito dele e também eu tenho certeza que vocês vão gostar muito galera, então é isso pro vídeo de hoje muito obrigado por estarem aqui comigo não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e também pra verem os novos conteúdos, né em primeira mão eu espero que vocês fiquem muito bem até a próxima e fui! e aí e aí e aí Obrigado.